MÚSICA Desde pequeno, eu sonhava em ser ferroviário. MÚSICA Conduzir uma máquina capaz de transportar toneladas. MÚSICA Desvendar o segredo da ferrovia. MÚSICA E contribuir para o futuro do meu país. MÚSICA E vejo quantas mãos trabalham juntas para a realização deste sonho. MÚSICA Neste dia especial, parabéns a todos que fazem da tarefa diária uma grande conquista. MÚSICA 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 MÚSICA